Olá amigos, olá meus queridos, tudo bem com vocês? Falaremos hoje da B3, a Bolsa de Valores. Por quê? Porque temos que conhecer onde são realizadas as transações dos nossos investimentos, tá certo? Vamos desmistificar qualquer tipo de engano e equívoco quanto à Bolsa de Valores. Como vocês estão vendo, ela é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo. A B3 é uma das principais empresas de infraestrutura de mercado financeiro do mundo com atuação em ambiente de Bolsa e Balcão, sociedade de capital aberto. Ou seja, ela mesma tem ações na Bolsa, cujas ações B3 e SA3 são negociadas num novo mercado, um melhor segmento da Bolsa, mais transparente, com mais exigências. Acompanhe integros índices Ibovespa, IBRX50, IBRX e TAG, entre outros. Reúne ainda a tradição de inovação em produtos e tecnologia e é uma das maiores em valor de mercado, em posição global de destaque no setor de Bolsas. Vamos verificar aqui no site Fundamentos o valor de mercado da B3. No dia 20 de maio, 73,432,000,000 de reais. É o valor de mercado da B3. Uma grande empresa, né? Retornando ao site institucional da B3, as atividades incluem criação e administração de sistemas de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro para todas as principais classes de ativos, desde ações e títulos de renda fixa corporativa até derivativos de moedas. A B3 também opera como contraparte central garantidora para a maior parte das operações realizadas em seus mercados e oferta serviços de central depositária e de central de registro. Por meio da sua infraestrutura para financiamento, veículos e imóveis, a companhia oferece produtos e serviços que suportam o processo de análise e aprovação de crédito em todo o território nacional, tornando o processo de financiamento mais ágil e seguro. Então, além da negociação de ativos, ela também trabalha, atua na área de financiamento de veículos, de verificação de informações. Repare que ela tem uma área do investidor. Aqui você pode verificar todos os seus investimentos na bolsa, seja ações, tesouro direto, etc. Você vai cadastrar o seu CPF e vai cadastrar uma senha. E aí você verifica, independente da corretora que você é ligado, todos os seus ativos estão registrados na B3. Os produtos da B3, vamos verificar aqui, ela intermedia a negociação de commodities, juros, moedas, renda fixa, renda variável, formador de mercado e leilões. Além disso, uma série de atividades de registro nessas questões elencadas. Diversos outros serviços também, não é? E dentre a renda fixa, podemos destacar BDRs de ETF, ETF de renda fixa, fundos de investimento, títulos privados, títulos da dívida externa. Que em outros vídeos abordaremos todas essas questões, tá? Retornando para a renda variável, podemos citar aqui ações, BDRs, CEPAC, ETF, fundos de investimento, índice Bovespa, índice Brasil 50 e índices internacionais. A estrutura normativa da B3, ela é bem disciplinada, né? Tem o estatuto social e tem uma série de disciplinas jurídicas, normativas para cada segmento, como vocês veem aqui. Volando para as ações da B3, verificamos o quê? Que a questão dos acionistas, vamos ver o free float dela, excelente, 86%, cerca de 86%, então ela é convidativa para ser sócio em relação à governança, né? Vamos ver o histórico de cotação, crescente, tá vendo? Então é uma boa empresa. Vamos aos dados econômicos, financeiros, ativo crescendo, patrimônio líquido crescente também. Demonstrativas de resultado. Receita líquida crescente, constante, né? Crescimento constante, muito bom. Lucro líquido, crescente, distribuição de proventos. As colunas verdes são os proventos, que são o quê? Dividendos e juros sobre capital, tudo para os sócios, para os acionistas. Então demonstra, tá demonstrando que é uma boa empresa. A questão do retorno sobre capital investido crescente e o retorno sobre capital, sobre patrimônio líquido também. Tá certo, gente? Então estudem e analisem essa empresa. E que Deus abençoe a vocês, abençoe vocês grandemente. Um grande abraço. E que Deus abençoe a vocês.